Fala pessoal André Misqueiroz, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moura apresentado pelo governo Bolsonaro agora em Brasília no dia 3. Vou falar sobre isso e vou falar também minha opinião, minha experiência pessoal de quem trabalhou na ponta da lança, de quem trabalha na ponta da lança, de quem viveu a segurança pública como policial militar e quem entende um pouco do que está acontecendo por estar inserido nesse meio. Eu vejo muitos especialistas abordando esse tema de forma errada, de forma equivocada e quando o governo vai contratar assessores, esses supostos especialistas nunca trabalharam na ponta da lança, sempre foram pessoas de gabinetes, nunca trabalharam na ponta da lança, eu vejo aqueles assessores da Globo. Então esse vídeo vai ter minha opinião pessoal, meu senso comum daquilo que eu vivi e da minha experiência. Primeiro, o governo Bolsonaro, ele foi eleito primeiramente com a pauta voltada para a segurança pública. Ninguém votou em Bolsonaro primeiramente pela economia. Há 90% do eleitorado de Bolsonaro, os outros 10%, 5% um exemplo, foram pelo antipetismo, os outros por outros motivos. Mas 90% foi pela sua pauta, pela forma como ele falava contra os bandidos, contra quem estava preso, que o bandido só rouba, que o pessoal está cansado. O pessoal da segurança pública votou em peso nele, porque ele prometeu a famosa retaguarda jurídica. Logo no começo eu fiquei um pouco desiludido porque ele avançou muito na pauta econômica, que isso é bom para a gente e é necessário para estar no buraco na recessão. E agora, no dia 3 de outubro, é que eu vejo a pauta da segurança caminhando. Meu sonho era que o Bolsonaro assistisse esse vídeo aqui. Talvez ele fique um pouco longo, não sei o que vai acontecer. Mas, se alguém que conhece o presidente puder mostrar esse vídeo aqui, eu agradeço. As pessoas que eu estava na rua, eu via o pavor das pessoas em estarem numa parada de ônibus, esperando. Quando eu conversei com uma mulher, uma senhora, aquela foi assaltada 10 vezes, ela já não comprava mais o smartphone, ela só comprava celular pequeno, que só coubesse o chip e pronto. Mas, a população hoje, aquela população que ficava na frente de casa, hoje não fica mais. Aqueles senhores, senhoras que sofreram arrastões dentro de casa, foram humilhados, foram amarrados dentro de casa. O número de assalto é muito grande, é muito grande. E esse tema de assalto, que é o que aterroriza a população, ele está sendo abordado de maneira errada. Por que ele está sendo abordado de maneira errada? Pelos especialistas. Porque eles entendem que, se aumentar a pena para crimes leves, se aumentar a pena para crimes leves, vai lotar presídio. Pelo contrário, Nova York e outros países que tiveram sucesso no combate à violência, eles puniram os crimes leves, porque eles levam os crimes mais pesados. Um roubo de um celular pode evoluir para um latrocínio. E futuramente, um assalto a banco, um assalto às correias, um assalto... Enfim, o criminoso, ele quer sempre mais. Então, se ele for punido logo no crime leve, por quê? Eu prendi, teve um cara que eu prendi, o chão do quintal dele, eu não conseguia pisar no chão de tanta bolsa que ele roubava. De tanto material que ele roubava. Então, ele era preso, só eu prendi ele quatro vezes, só eu prendi ele quatro vezes. Fora as outras viaturas que prenderam muito mais vezes. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, ele era solto, sempre era solto. Então, ele, eu como psicólogo, eu compreendo o seguinte, que o indivíduo, para realizar uma ação, ele calcula a quantidade, se aquilo vale a pena ou não. Se aquilo, o resultado vale muito a pena e a punição é pequena, ele pratica o ato. A única coisa que caracteriza a prática ou não do ilícito, é a vontade do indivíduo de fazer. Por quê? Se ele sabe que a punição e o crime não compensa, ele não pratica a ação, evitando assim que lotem os presídios. Isso é senso comum, isso não é? Veja bem, baseado nos criminosos que eu prendi, quando eles completaram 18 anos, que eu encontrava coisa na rua para abordar, mas não, agora eu estou de boa, porque já completei 18 e agora se eu matar alguém, fizer alguma coisa, a pena é dura e eu não vou conseguir. Então, baseado nisso, ele já recuava, porque ele sabia que a partir de 18 anos a pena era maior. Eu compreendo as dificuldades de Bolsonaro junto ao Congresso Nacional, porque, na verdade, o que a gente tem que atacar é o Congresso Nacional, mandar e-mail para os nossos deputados informando isso. Especificamente, voltando aqui ao assunto dos policiais militares, vou contar a história de um policial, ele saiu para trabalhar, era um policial excelente, excelente, com diversas condecorações, prêmios, medalhas, reconhecimento, a população gostava do trabalho dele. Um belo dia ele saiu e se deparou com um sequestro em andamento, dentro de um carro. Começou a perseguição, ele não sabia que lá dentro tinha a vítima. Ele começou a perseguição, determinada hora a porta traseira se abriu, começaram a atirar na viatura, houve um revide, o cara caiu baleado, o cara caiu baleado, era um adolescente, quando chegou perto e o carro continuou e muitos tiros dentro do carro, quando chegou perto do carro, o adolescente disse que era vítima e que o ladrão tinha dois ladrões dentro do carro. O policial foi atrás desses dois ladrões, a pé, porque o carro aparentemente tinha uma coisa estranha dentro do carro, pois havia uma briga dentro do carro. Quando o policial se deparou, dois indivíduos caíram em luta corporal, todos os dois ensanguentados e um com arma na mão. Na hora que o policial grita, mão na cabeça, lembre-se da informação que o policial tem lá. Se o policial tem na cabeça que ali só tem bandido, ele já teria atirado em todos eles e matado. Mas o policial ordena, mão na cabeça, o indivíduo desnorteado não solta a arma, ele levanta a arma e se identifica como policial. Ou seja, por pouco, aquele policial militar não foi morto. Por quê? Por uma informação errada. Ou seja, hoje vários policiais perderam a função, estão presos em presídio comum, porque ótimos policiais, porque por um erro, uma perseguição, uma bala pegou numa criança, por qualquer coisa assim, foi condenado por homicídio. É o caso de policiais que foram condenados por 23 anos de homicídio por um erro dentro da viatura. E no mundo inteiro não é assim. No mundo inteiro não é assim. São apurados os casos. Então, o juiz Sérgio Moro, lembrando que atualmente já existe o estrito cumprimento de dever legal, a legítima defesa, o estado de necessidade. Basicamente, o nosso Código Penal, ele diz isso aqui como excludente de licitude. O que é que acontece se você matar alguém? Quando você mata alguém em uma ocorrência, você vai contar a história para o delegado. O delegado, ele vai ver se indicia você ou se opta por mandar o não indiciamento. Mas vamos dizer que se houver indício de que o policial agiu com dolo, intenção de matar, o Ministério Público pode fazer uma denúncia contra aquele policial. Qual é a proposta de Moro? A proposta de Moro é que, primeiro, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Isso aqui a imprensa não fala. Depois, assim, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, excusável medo, que foi o caso daquela história que eu contei, surpresa, aconteceu um caso de que o policial estava chegando em casa, o vizinho dele foi fazer um medo, perdeu, o policial puxou e matou. Esse policial está respondendo, mas surpresa ou violenta emoção? Aconteceu o caso em que o policial, o bandido, matou o colega dele. O policial, por impulso, por violenta emoção, porque eu, como psicólogo, sei que é violenta emoção, ela impede que você tenha o contato frontal, que é responsável por julgamento, empatia, essas coisas. Então, o policial foi e matou o ladrão quando viu o colega morto. Esse policial agiu sob violenta emoção. É isso aqui que os parlamentares são contra. É isso aqui. E não tem canal no YouTube, não tem ninguém dando ênfase a isso aqui. Eu chego a ficar doente com isso, porque esse tema é deixado de lado por muitos parlamentares. Se você está cansado do que você está passando na sua cidade, manda um e-mail para o deputado federal que você votou, porque ele é o responsável direto por recusar a proposta de Sérgio Moro. Por recusar a proposta de Sérgio Moro. Muitos policiais vão para o serviço, uma ocorrência que tem um confronto, às vezes ele, com medo de ser punido, tira a própria vida. Quando vem o indiciamento, muitos policiais, diante do indiciamento do delegado, da ida dele ao júri popular, eles cometem suicídio. E suicídio já é, já causa mais morte entre policiais do que a profissão em si, do que assalto. O suicídio é o que mata mais policiais no Brasil hoje. Então, o policial que sai, que tem família, ele, ao se deparar num confronto sob violenta emoção, medo, susto, ele efetou um disparo, matou alguém que não deveria estar naquela posição, por exemplo, não era um bandido, foi um tiro, pegou. Outro cara foi dar um tiro de fuzil em uma moto que estava atirando nele, o tiro pegou num poste, resvalou e pegou no senhor que estava abrachando pela porta. Veja bem isso aí. O policial tem intenção... Ah, é aquele cara que é um bom policial, que prendeu muitos bandidos, que rendeu muitos frutos. Agora, vou dizer o destino dele. Ele vai perder a função, vai ser expulso da corporação, condenado por homicídio, vai ir pro presídio comum, se misturar com os outros presos que ele prendeu. Chega lá, vão querer matar ele, vão fazer... Ele vai estragar a vida dele. Ah, André, mas a pessoa que morreu... Infelizmente, infelizmente, você vai estragar duas vidas se continuar assim. Então, esse ponto de Sérgio Moro, que é excusável medo, surpresa ou violenta emoção, está perfeito. Isso não é licença pra matar. O devido processo legal vai ser feito. É o caso de pais que vão dar ré, sem querer atropelam o filho, matam. Você acha que esse pai, diante dessa dor, ele merece ficar preso por homicídio 30 anos depois da morte do filho, porque aquilo já dói. A mesma coisa é o policial. Ele atirou no bandido, pegou em algum ferro, bateu e pegou numa criança que ia passando. Ele já, em si, aquela dor dele, de aquela criança ter perdido a vida, já é muito forte também. Então, é a mesma coisa. O policial, ele não sai de casa. Então, muitos policiais hoje, tem um juiz aí dizendo praticamente a lei brasileira diz que você só pode atirar depois que você for alvejado. Houve o caso dos PRFs aí, que o indivíduo apontou a arma pra ele, o PRF foi, atirou, matou o cara. O Ministério Público descobriu que a arma não funcionava e indiciou os PRFs. Diversos casos. E muitos policiais, uma coisa que eu vou falar aqui, muitos policiais, diante do desespero de ser preso, de perder a vida, do seu filho visitar ele no presídio, ele altera a cena do crime. Como apareceu em diversas reportagens, policiais sendo presos por alterar a cena de crime, por colocar a arma. E aquilo é o desespero. Aquilo é uma atitude de desespero diante de um erro. Agora, lógico que há aqueles casos que houve excessos dolosos, mas isso aí a investigação vai apurar. Se o policial matou a pessoa com a intenção de matar dolosamente, e não havia motivos para isso, por exemplo, um cara estava empinando a moto na frente dele, não atirou, não tinha arma, não tinha nada, o policial foi e atirou nas costas dele, só porque o cara estava empinando, aquilo é uma atitude dolosa. Tem a intenção de matar. Então, aquele policial deve ser punido de gordaleza. Agora, hoje muitos policiais não querem mais trabalhar na rua com medo de perder a função e de ser preso. E tem muitos policiais presos por causa dessas ocorrências. O policial, quando ele tem 3 alta resistência, ou seja, quando ele tem 3, 4 confrontos, o Ministério Público já começa a ficar de olho no policial, já grampeou o telefone do cara, já fica de olho. A área do cara é extremamente perigosa, ele vive pegando confrontos, vive pegando gente armada, o Ministério Público coloca e escuta. Agora, os bandidos não são investigados. Nós temos 95% dos homicídios que não descobrem a autoria porque o Ministério Público não vai atrás, ao invés de estar investigando os policiais. Ah, mas isso é papel da Polícia Civil. Por que o Ministério Público não cobra da Polícia Civil? Morreu 8 pessoas em determinada área em poucos dias que o traficante matou e o Ministério Público não está nem aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Siga lá no Instagram, minhas redes sociais. Um abraço. Fique com Deus.